Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional aqui direto do Rio de Janeiro, onde o Colorado chega hoje à tarde para o desafio contra a equipe do Botafogo, em rodada que pode encaminhar a classificação do Inter pra fase de grupos da Copa Libertadores da América. Atenção no Clássico Paulista. E também, gente, o clube que quer levar Tyson do Internacional. Será que ele vai deixar o Inter antes do final do contrato? Qual o futuro do Tyson? Como o Inter enxerga essa situação, a gente conversa depois da vinheta e eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio da OneFootball. Os melhores momentos dos jogos, Brasileirão, Série A, Série B, Campeonatos Europeus, você encontra no aplicativo da OneFootball, que tá aqui na descrição do vídeo e é de forma gratuita. Tempo real dos jogos, notícias, tudo pra tu ficar por dentro do mundo da bola é com OneFootball. Então, baixa o link que tá na descrição aqui do vídeo, tanto pra Android quanto pra iOS. Beleza? Então, vamos falar do nosso Colorado. Bora! Vamos falar do Internacional, então, gente? Afinal, o Inter finaliza, neste sábado, a sua preparação para encarar a equipe do Botafogo. Jogo que acontece no domingo, às seis horas, no Newton Santos e há uma mobilização muito grande aqui por parte do torcedor do Botafogo pra essa partida. Porque o Botafogo vem de um bom momento, vem de vitórias importantes, em especial a última contra o São Paulo, no Morumbi. Isso é um destaque, tá? O Botafogo é um ótimo visitante, inclusive ganhou do Inter, né? Aquele jogo maluco de 3x2, mas dentro do Engenhão vem tendo dificuldades significativas, né? O Botafogo ainda também treina neste sábado e tem só uma dúvida no time, né? Que se joga o... até deixei anotado aqui, ó. Se joga o Gabriel Pires, o volante, ou se joga o Lucas Fernandes? A dúvida do Luiz Castro, né? Se coloca um time mais ofensivo ou um time mais defensivo. O Rafael e o Saravia estão fora do jogo, então vai ter uma improvisação no lado direito com o Lucas Menzenga, muito possivelmente atuando por ali. Mas isso a gente trata num outro momento. Eu quero falar sobre a rodada e o Inter neste momento, tá? O Inter tem só uma dúvida no time. Se joga o Edenilson ou se joga o Lisieiro? Jogando o Edenilson, o Johnny vem pra primeira função do meio campo e o Edenilson tem um pouco mais de liberdade. Pra combinar com o Bustos, pra ser um cara a chegar lá dentro da área, na principal característica do Edenilson. E se jogar o Lisieiro, quem faz esse papel é o Johnny, que vinha sendo importante aí no contexto do Internacional. Tanto que chegou a seleção do seu país, os Estados Unidos, neste momento, né? Então, assim, dúvida que vai ser sanada hoje. Eu tô apostando que joga o Edenilson, mas é só uma visão, uma leitura. Vamos ver o que o mano decide no treino de hoje. E aí, quando eu tiver maiores informações, eu trago aqui pra vocês. O provável time do Inter tem Kehler, Bustos, Moledo, Vitão e Renê. Johnny, Edenilson ou o Lisieiro. Alan Patrick, o Depena e o Wanderson. E na frente, o Alexandre Alemão. O Inter inicia a rodada, gente, na segunda colocação. Os 57 pontos, 10 pontos atrás do Palmeiras. Que é o primeiro adversário que o Inter tem, primeiro e único, né? Ali na frente. O Palmeiras joga nesta rodada contra a equipe do São Paulo. Esse jogo, gente, acontece amanhã, à tarde, às quatro horas, no Allianz Parque. O Inter entra em campo contra o Botafogo, já sabendo o resultado do Palmeiras. Se o Palmeiras tropeçar, o Inter pode diminuir essa distância. Em caso de derrota, né? Do Palmeiras, se o Inter vencer, a distância cai pra sete pontos. Se o Palmeiras empatar, cai pra oito pontos em caso de vitória do Internacional. Mas quem tá acreditando ainda, porque a matemática permitir, dá pra se iludir, sim. Mas eu quero falar sobre o Libertadores, tá? Porque hoje à noite rola um jogo aqui no Rio de Janeiro. E acho que eu vou estar por lá, tá? Quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, no arroba lucascolar, em todas as redes sociais. Tem Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo aqui no Maracanã. E o Atlético Mineiro tem quarenta e sete pontos. Hoje é o primeiro fora da Libertadores. E o Inter tem cinquenta e sete. Também são dez pontos. Então, uma vitória do Flamengo seria interessante aqui nesse contexto. Daria a oportunidade do América Mineiro ultrapassar o Atlético e ficando, né? Como este clube à frente. Então, o América joga contra o Fortaleza hoje à noite. Então, seria interessante também um tropecinho do América. Mesmo que isso talvez não faça diferença lá na frente, por conta do encaminhamento da vaga do Internacional. Falando sobre G4, o Flamengo é o quarto colocado. Então, a gente fica de olho no Fluminense, que é o quinto e tem cinquenta e um. O Inter tem seis pontos de vantagem. E o Fluminense, nesta rodada, joga fora de casa contra o Havaí, que está desesperado aí na luta contra o rebaixamento. Então, o Inter, de olho na rodada, pode terminar, na melhor das hipóteses, né? A sete pontos do líder e ampliar ainda mais a vantagem que tem para o Fluminense. Pode ir a nove pontos e também do pessoal que está lá embaixo da tabela. Esses jogos são disponíveis para apostar em kto.com, né? Então, te registra na KTO. Usa o cupom COLAR para garantir 20% de freebet. A KTO é parceira aqui do COLAR. A KTO proporciona que a gente esteja viajando o Brasil aí atrás do Inter, apoiando o nosso conteúdo. Então, te registra. Tem campeonatos europeus a dar com pau aí neste final de semana. Então, está aqui a nossa barrinha mágica, te cadastra lá. Vamos falar sobre Tyson, porque a informação de ontem é do Leonardo Meneghetti, que trouxe a informação de que um clube árabe tenta levar Tyson. E qual é a situação do Tyson neste momento no Internacional? O Tyson hoje tem contrato até abril de 2023. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato a partir de novembro, a partir do mês que vem. É lógico que ele não vai fazer isso sem antes conversar com o Inter. O Tyson abriu mão de muitas coisas para estar no Inter. O Tyson tinha ofertas de clubes do Brasil, da Europa, da própria Arábia, e acabou tendo o desejo de voltar para cá, porque o Inter é o clube do seu coração. É o clube onde ele tem uma idolatria por conta das conquistas que teve, da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. O Tyson tem a família próxima aqui, em Pelotas. Estava com o pai doente, também foi uma decisão importante para ele voltar para cá. Só que o Tyson está vivendo um ano muito atípico, de falecimentos do irmão, do pai, lesões. Então, é um ano duro para o Tyson. E eu repito aqui, eu acho que o 2021 do Tyson foi muito positivo. Mas tem essa situação, né? De um final de contrato. Eu vou dar a minha opinião e vou trazer a leitura do Inter também, tá? Sobre o Inter. O Inter entende que o Tyson é um jogador importante. E o Mano entende isso. Só que o Tyson também tem um custo alto mensal para o Internacional. É um salário que é significativo por tudo isso que eu disse. Eu não estou nem dizendo se é justo, se não é. É um contrato bom, né? Afinal, ele é um jogador de alto nível. É um jogador com passagens pela Europa. Que despertou interesse de grandes clubes. Jogou a Copa do Mundo em 2018. Então, este é um ponto. O Tyson, gente. Ele abriria um espaço na Folha muito significativo para o Inter ano que vem. Talvez seja importante. E a gente está vendo, né? Que há uma bronca, enfim, com o Tyson. Tem aquela história da greve. Tem que muitos colocam nas costas dele. Tem essa questão das vaias que ele teve na alimentação para o meu lugar. Enfim, não é todo mundo que está disposto a dar uma nova oportunidade para o Tyson. Inclusive dentro do Conselho de Gestão do Internacional. Eu acho que é muito cedo para a gente descartar o Tyson. Se o contrato encerra de fato em abril, eu deixaria ele até abril. Por que eu digo isso? Porque tem o Campeonato Gaúcho pela frente. E vai ter um novo ano. Vai acabar a temporada agora no dia 13. Vai ter férias. Vai ter pré-temporada. E o Tyson pode voltar muito melhor do que está hoje. Pode se recuperar em relação a ele mesmo. E ser uma peça fundamental no Inter. A gente vai liberar o Tyson. Beleza. É um custo alto. Onde a gente vai arrumar um cara tão bom quanto o Tyson. Que abra a mão do que abriu para estar aqui no Clube do Seu Coração. Então, são pontos que eu peso. E que a gente vai debater muito ali na frente em relação ao Tyson. que tem nesta sondagem do futebol da Arábia. Para deixar o Internacional já agora. No final da temporada. Antes do vínculo que encerra em abril. Beleza, gente? Repito. Me siga nas redes sociais. No arroba lucascolar. Estou no Rio de Janeiro. Vou trazer alguns bastidores para vocês. Então, não perde nada aqui comigo. Beleza? Tamo junto, gente. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.